Sejam bem-vindos a mais um Veja na Oficina. Veja na Oficina de hoje a gente vai estar iniciando aí a montagem do nosso motor do Fusca, aquele Fusca 1600 que eu fiz um vídeo há uns meses atrás. Por que demorou? Por conta que o dono foi comprando peças e mais peças para fazer um projeto bem top. Agora chegou tudo, falta chegar só coisas bobas, mas o principal para estar iniciando a montagem já está aqui dentro da oficina. E para dar início à montagem vamos fazer o alívio de peso das bielas. Vou tentar mostrar, gravar ao máximo para vocês e mostrar o procedimento que a gente faz para equalizar, na verdade nem aliviar, é equalizar o peso das bielas, para ter aquele balanceamento perfeito no motor. Lembrando que o viraburequim, junto com as polias e volante, já foi balanceado. Aqui estão as bielas, as quatro bielas, separadas das capas. Atentar para ver se a biela está com a numeração. Vou deixar a câmera focar. Olha aí, 0,87. Porque se não tiver, você vai ter que fazer, olha. Aqui já é a biela. Você vai ter que fazer, para depois não estar montando a capa errada. Em muitos casos aqui está apagado. Aí o que você faz? Pega um pulsãozinho e faz aí uma marcação. Biela na seguinte, duas, na terceira. E por aí em diante. Enfim, separamos as capas aqui. Aqui está a nossa balança. Vamos ligar. E vamos pegar a biela mais leve. Vamos pegar a primeira. Deu 398 gramas. Vamos deixar ela aqui separadinha. A segunda biela. Deu 400 gramas. Vamos deixar aqui desse lado. Por enquanto é a mais pesada. A terceira. Deu 401 gramas. Por enquanto é a mais pesada. Vamos deixar desse lado. E a quarta. Ela deu 395. É a nossa biela mais leve. Portanto ela vai servir de referência. Para podermos equalizar as outras três aqui. Agora vamos ver as capas. Primeira capa. Deu 199. Vamos deixar aqui. Pegar a segunda. Deu 188. Para você ver a diferença aí pessoal. Uma capa. Deu 199. Outra. 189. Por enquanto deixa aqui que serve de referência. Você vê ó. 10 gramas praticamente. 189 também. As duas aqui estão equalizadas. E essa deu 200. Então tem duas próximas. Que é uma de 198. E uma de 200. Então. Essas duas aqui vão ter que passar por um SPAR. Para ele amagrecer um pouquinho. E essas duas aqui como estão equalizadas. Não vão precisar ser mexidas. Ou seja. Estão. Com peso em dia. Agora o que a gente vai usar. Para fazer equalização. Eu vou usar uma retífica pneumática. Para quem não tem pode ser elétrica mesmo. E uma. Uma lima rotativa. Vou mostrar para vocês. Ou então. A gente pode até estar. Vindo aqui no esmeril. O problema do esmeril. É que essa pedra aqui. Começa a esfarelar. E solta bastante. Suja bastante. Então eu prefiro ali uma rotativa. Que a única coisa que ela vai soltar mesmo. É o. O pozinho aqui do metal. Eu vou estar preparando a ferramenta. Deixa eu ver se ela está fácil aqui. Se não tiver. Eu vou ter que preparar. Para mostrar para vocês. A retífica está aqui. Ela está montada já. Isso que é uma lima rotativa. Eu quero já estar com. Um pouquinho de alumínio. Foi de a preparação de cabeçote. Que eu estava fazendo. Enfim. Aí o que a gente vai poder. Estar retirando da biela. A gente vai poder retirar. Esses veios aqui. Aqui. Todos esses veios aqui de fundição. A gente pode vir aqui. E retirar. Essas inscrições. Ó. Os veios desse lado. A gente pode estar dando. Uma leve desbastada aqui. No caso aqui. Ou seja. Afinar meio que essa curva aqui. Isso em caso. Quando você perder muito peso. Quando não precisa. Somente retirando os veios aqui. E as inscrições. A gente já consegue equalizar. Agora no caso. Igual deu 10. 10 gramas. Provavelmente. A gente vai ter que estar vindo. Aqui. E dando uma retirada de veios. Aqui a mesma coisa pessoal. A gente pode. Tirar essa quina aqui. No caso. A gente está tirando essa quina aqui. E dar uma. Uma achatada. Aqui. Dos dois lados da biela. Aonde a gente não. Tem que tomar cuidado. Para retirar o material. Não podemos fragilizar. Aqui assim no meio. Não podemos fragilizar. Muito. Aqui sim. A gente pode tirar. Mas é muito pouco. Não podemos fragilizar. Muito aqui. É. Não podemos. Tem que também. A hora de retirar aqui. Retirar com cuidado. Para não fragilizar. A biela aqui. Outro lugar. Que tem que tomar cuidado. Na hora de retirar o material. Deixa eu ver aqui. É. São esses lugares mesmo. Então. Aqui pode retirar. Mas é. Uma parcela mínima de material. Aqui. Tomar cuidado. E aqui também. Na hora de retirar. Somente tirar o veio. Aqui ó. No caso. Esse veio aqui. E deixar plano. Não passe muito disso. Outro lugar. Que dá para a gente. Tirar material. É a mesma coisa. Tira essas quinas aqui ó. A gente dá uma achatada aqui ó. E tira essa quina aqui. Também com muito cuidado. Já na capa. A gente pode retirar. As inscrições aí. Da Volkswagen. Retirar. Essa quina aqui também ó. Só que essa quina aqui. A gente vai. Trabalhar. Com a ferramenta. Dessa maneira assim ó. Dessa maneira. Jamais assim ó. Se a gente for agilizar. Vai fragilizar. Outro lugar. Que a gente pode. Estar tirando aqui na capa. A gente pode também. Dar uma pequena desbastada. Nessas quinas aqui ó. Uma pequena mesmo. Nada em excesso. E. Outro lugar aqui na capa. A gente pode também. Dar uma pequena desbastada. Aqui na lateral. Aqui ó. E tirar as quinas aqui também. Mas é pouco. Nada de tirar material em excesso. Pra não. Não. Comprometer a integridade física. Aqui da biela. Enfim. Eu vou. Preparar. Deixar o espaço aqui. Bom. Carregar o meu compreensor. Que ele tá vazio. E. Vou tentar mostrar. O processo de equilíbrio. O peso de apenas uma biela. Vou deixar. Vou fazer de três. Aliás. Vou fazer de duas. E vou deixar. Uma capa. E uma biela. Pra gravar. E mostrar pra vocês. Enfim galera. Já deixei três bielas prontas. E possivelmente três capas. Com peso equilibrado. Deixei a última pra mostrar pra vocês. Lembrando que essa capa aqui. Ela tem 199 gramas. Então precisamos chegar em 189. Ou seja. 10 gramas a ser tirado. Vamos retirar o material. Todo o material que pode ser retirado dela. E depois vamos conferir a balança. Pra ver se pelo menos a gente chegou perto do peso. Ou seja. Perto de 189 gramas. Vamos começar. Vamos começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As inscrições desse lado já foram retiradas, agora vamos retirar desse lado, que é o símbolo da Volkswagen. A CIDADE NO BRASIL Aqui podemos dar uma pequena desquinada. A CIDADE NO BRASIL 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 Prontinho. Podemos também tirar um pouquinho da abinha aqui do nosso prisioneiro que prende a biela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos limpar nossa peça com ar comprimido e levar a balança. Vamos ver quantas gramas ela emagreceu Perdeu aí 4, 2 gramas aí 4 que essa biela estava dando mais ou menos 200 gramas 3 gramas Já retirei o máximo possível de material dessa biela E agora, o que devemos fazer? Vamos pegar a biela Essa biela, deixa eu ver qual o peso dela Essa biela falta emagrecer também Só que aí é o seguinte Eu costumo equalizar o peso das 4 capas e das 4 bielas Conforme essa capa aqui, ela ficou uma diferença de 10 gramas A gente conseguiu tirar pouco material E no caso, baixou pouco o peso O que a gente vai ter que fazer? Montar A capa Essas 3 aqui já estão equalizadas Vamos pegar a referência aqui A gente tem 584 gramas Vamos pegar essa nossa aqui Em 594 O que a gente pode fazer? A gente vai fazer o emagrecimento na biela mesmo Porque a biela tem... A gente consegue retirar mais material Igual os veios aqui Enfim Vamos fazer o emagrecimento nela E equalizar Deixa eu mostrar aqui as 3 pra vocês 583 584 Lembrando que até 3 gramas de diferença é aceitável Eu sempre tento deixar entre igualado ou no máximo 1 grama de diferença 583 E a nossa Que precisa emagrecer Tem 594 9 gramas aí tem que ser retirada 704 504 508 509 strôligo 608 Dr. Pot 609 Se inscreva no canal. 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 E depois ter que corrigir. Eu já parei umas 3 vezes. Para retirar o material. E conferindo. E agora a gente está com. Coisa de 1,5 gramas. 2 gramas. Para chegar no peso ideal. Então vou estar retirando mais um pouco de material. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos agora conferir. Só lembrar de retirar as limalhas que ficam com ar, pois pode dar de problema. Chegamos aí no peso correto. 5,8,4. Vamos conferir as outras bielas. 5,8,4. 5,8,4. 5,8,4. 5,8,4. As bielas aqui, que apresentou uma diferença grande. Chegando com as 10 gramas, essas bielas aqui ficaram mais leves que as outras duas. 3,8,6. 3,8,8. Elas acabaram ficando um pouco mais leves para compensar a nossa capa. 5,8,3. 5,8,4. 5,8,4. 5,8,3. Tudo equalizadinho. Agora, o próximo passo, qual seria? A gente ia pegar as nossas bronzinas de biela. Pegar as nossas bronzinas, montar nas bielas e fazemos uma metodologia. Conferimos a folga que está gerando aqui no eixo. Então, eu vou montar as bronzinas, depois eu vou pegar o súbito micrômetro e tentar estar mostrando para vocês a folga radial das bielas. Obrigada. Obrigada.